Olá meus amores, hoje é mais um vídeo para o nosso canal, vamos te partilhar, beijos! Oi! Tudo bem? Gente, dá um like, eu vou me estragando, eu vou pro lado, perto da Lili. Então vai. Aí eu vou chegar aqui. Então vai, duvido. Corra Lili! Opa! Perdeu o sapato Cinderela? Acho que... Você esquece. É a irmã? O que você achou? O que você achou? O que você achou? Oi, mãe. Bom dia, crianças. Vê se eu posso com o Ijo. Vê se eu posso. Essas três crianças lindas que eu tenho. Meu Deus! E você, Jãozinho? E você? Que saco da cabeça? Bom dia! Bom dia! Bom dia, minhas crianças lindas! Bom dia também, Maria. Quem é goodezinho da Mali? É! Os irmãos não é grudezinho da Maria? Não! Acorda gente, a primeira coisa que faz é o quê? Vem grudar a Maria! E beber leite! E beber leite ali? Bom dia, gente! Tudo bem? Ontem postei vídeo lá no canal. Era 10 horas da noite. Porém, não deixei de postar, né? Eu sei que é um horário bem ruim, né? Essa questão, assim, de postar vídeo à noite e tal. Mas foi a hora que eu consegui. Porque ontem a gente veio dormir aqui na cidade, né? Na casa aqui da prima do Willis. E... Foi o jeito que eu consegui postar vídeo. Porque lá em casa a internet ainda tá com aquele problema. Então por isso que eu fiquei, assim, sumida esses dias do Instagram. E sem postar vídeo. Mas vão lá no canal assistir, tá bom? Saiu vídeo. O vídeo tá muito legal. Vou tentar gravar uns vídeos maiores pra vocês. Que vocês sempre pedem vídeo. Fala que eu gravo vídeo pequeno, né? Então esse ficou grande. E eu vou tentar gravar uns vídeos maiores pra vocês, tá bom? Tchau. 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 Tchau.